A paz do Senhor Jesus. A paz. Meu nome é Eliane. Meu nome é Foneide. Esse é o nosso culto no lar, né? Aqui no nosso lar que a gente faz há quase cinco anos. Glória a Deus. Né? E estamos aqui pra orar por você, por sua família, pelo seu lar. A gente ora por suas finanças, pela sua saúde, pelo seu emprego, pois é, pela família. Louvado seja Deus. Isso fazemos por amor, né? Fazemos por amor. Amor a Deus, primeiramente, e amor ao próximo, né? Louvado seja Deus. Hoje é o último dia de fevereiro. Já se passou o mês, parece que foi ontem que começou o ano, e o mês de fevereiro já se foi. Apesar dele ser menor do que os outros, né? Mas esse ano foi de vinte e nove. Hoje é dia vinte e nove de fevereiro, quinta-feira, de dois mil e vinte e quatro. Aleluia, Jesus. E que o mês de março, né? Aleluia. Ele, a gente pede a Deus que nos proporcione, né? Dias melhores. Aleluia, Jesus. Dias em que clamemos por ti, meu Deus, e o Senhor se compadece e o Senhor esteja conosco. Aleluia, Jesus. Dias em que, mesmo que não tenhamos riqueza, não tenhamos nada, mas sejamos ricos, né? Da tua presença. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, Senhor. E eu peço a você, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, no YouTube, se inscreva hoje. Deixa aí o teu like, né? Curta o vídeo. Tem uma mãozinha que você curte. Tem também um sininho. O meu amigo, ele falou ontem, né? Acho que eu até falei no vídeo ontem, mas já que eu comecei a falar de novo, ele disse que o sininho dele estava em personalizadas. E aí ele mudou pra todos. Ele já não estava recebendo nossos vídeos de oração, nosso amigo Cristiano. Deus te abençoe, Cristiano. Então eu peço a você pra dar uma olhadinha, né? Pra deixar um comentário pra gente, que isso é muito bom. Quando o vídeo tem bastante comentário, isso é muito bom. E a gente lê, viu, meu povo? Mesmo que demore um pouquinho, mas a gente lê todos os comentários, né, Ivoneide? A Ivoneide me ajuda. E também, quando você compartilha o vídeo, você tá mostrando pra nós, né? Que você gostou tanto que você tá levando pra outra pessoa. Eu sou um tipo de pessoa assim. Se eu for no mercado e eu achar algo bom, e eu fizer uma receita e eu ver que ela é boa, eu quero mostrar pras pessoas que eu amo, que aquela receita é boa. Não é verdade? E aí eu digo, olha, meu povo, façam desse jeito, porque é econômico e é muito bom. Não é? Também, não comparando a economia com a palavra de Deus, mas é só pra vocês entenderem. Compartilhe o que é bom pras pessoas. Compartilhe aquilo que você gosta, aquilo que você sabe que é bom, você passa pra frente, né, pra outra pessoa. E eu acredito que o nosso canal é bom. É um canal que todos podem assistir, desde o maior ou o menor, né? Louvado e engrandecido seja Deus. Deus bendito, Deus de poder e glória. Senhor, mais uma vez, eu estou aqui aos teus pés. Hoje me entristeci muito em saber que a Kátia, Kátia Oliveira, deixou, né, esse mundo há quatro meses. Eu não sabia. Eu só tinha ela ali no Instagram. Uma filha dela me procurou. Que Deus conforte o coração da família. E a filha dela ainda disse que os órgãos dela se danificaram. Ela era uma mulher nova, mas danificou tudo, com a bebida e com o cigarro. E eu respondi pra aquela moça. Filha, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E a gente mesmo, com a nossa mão, com a nossa boca, a gente destrói o templo do Espírito Santo, que é nosso corpo. E é verdade. O que a gente planta, a gente vai colher. Infelizmente, é dessa maneira. Não devemos culpar Deus por qualquer enfermidade que a gente tenha contaminado, assim, por causa de qualquer vício, né? Glórias a Deus. Aliás, por nada, né? Então, eu clamo a ti, médico dos médicos. Glórias a Deus. Que eu diminua cada dia e o Senhor cresça na minha vida. Glórias a Deus. Nas nossas vidas, operando milagres e maravilhas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ler o Salmo 91. A gente já não lê olhando pra Bíblia, mas porque ele ficou na memória. Glórias a Deus. Mas você que não tem ele na memória, abra a sua Bíblia, Salmo 91. E vamos ler. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, Jesus. Leia e preste atenção e medite em cada versículo desse Salmo. Porque é o que a palavra de Deus diz pra mim e pra você. Começa assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passareiro. E da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assolo o meio-dia. Mil cairão a teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem um mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará a ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspera, e calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livraroei. O loei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livraroei e glorificarei, dar-lhe a abundância de dias. E lhe mostarei a minha salvação. Louvado e agradecido seja Deus. Glória a Deus. Eu vou ler uma palavra que se encontra em Provérbios. Provérbio 13, no verso 7, que fala aqui. Você já viu alguém dizendo assim? Nossa, mas essa casa, ela é tão simples. Ela não tem nem o piso. Mas as pessoas são felizes. As pessoas são ricas. No entanto, você muitas vezes vai numa casa chiquérrima, né? Onde as pessoas estão amargas. Elas estão tristes. São pessoas pobres. São pessoas pobres. Elas só têm o dinheiro. Não têm mais nada. Quer que eu diga uma coisa pra você? Quem tem Deus, tem tudo. Aleluia, Jesus. Tem tudo. Glória a Deus. É por isso que muitas vezes você chega num ambiente simples. E a alegria do dono da casa. E a alegria daquelas pessoas te contagia. E você diz, aqui tem paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Que eu tinha uma amiga que Deus já levou. O nome dela era Cleusa. E ela vinha na minha casa. Quando a gente morava já... Não aqui, lá em Cumbica, né? Em outro bairro. E ela dizia assim pra mim. Irmã... Chamava de irmã Fofuxa. Fofuxa, eu encontro paz na sua casa. Aqui tem paz. E a casa da irmã, ela era bem melhor do que a minha. Mas eu não sei porque ela dizia isso. E ela vinha muitas vezes... Eu quase não tinha mistura, não tinha as coisas. E ela dizia, tem cebola? Vocês já comeram assim com a cebola em cima? É, tá gostoso. E aí eu dizia, sim, mantém. E ela comia. Comia aquela pouquinho de mistura. E comia aquela cebola. E ela dizia... Sabe por que eu venho pra cá, Fofuxa? Porque aqui tem paz. Glórias a Deus. Um dia... Acho que eu já falei aqui. Eu vinha de um velório. Eu era pequena. E onde eu andava era bebendo água. Pedindo água. Eu não sei, gente, por que eu era assim. Eu era não. Eu ainda sou. Quando eu saio, tem que sair com a garrafinha. Até... Eu sou tão assim que falo pra vocês beber água. E eu vinha e eu disse pra mamãe. Minha mãe adotiva. Eu disse, mamãe... Eu quero beber água. Eu posso ir aí naquela casa? Uma casa que lá chama um terreiro, que é o quintal. Tão varridinho. Sabe? A mulher tinha acabado de varrer. O povo tem mania. Tira a vassoura no mato e varre os terreiros. E eu fui lá e pedi água à mulher. E ela se sentiu envergonhada. Ela disse... Ô, minha filha, eu não tenho nem um caneco pra você beber água. Você aceita beber água na cuia? Quem aí conhece uma cuia, né? E eu disse... Aceito. Eu acho que eu bebi até na mão dela. De tão limpa que era aquela casa. De tanta paz. De tanta riqueza que tinha naquela casa. Não tinha um banco pra sentar. Mas você sentia a paz. Você sentia o amor de Deus. Naquela mulher. Naquela simples casa. De chão batido. Todo varridinho. Naquele pote d'água. Ela foi e colocou aquela água naquela cuia. E eu tomei. É disso que eu estou falando. Como é sua riqueza? Sua riqueza é de bens? Ou sua riqueza é do amor de Deus? É da graça de Deus? Ah, e antes que vocês perguntem. Jorge não quis participar. Jorge não quis participar hoje do culto no lar. E a gente não pode forçar. Vocês sabem disso, né? Então, vamos ler aqui. Provérbio 13, verso 7. Que diz assim. A quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma. E quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Aleluia a Jesus. Entendeu? Glórias a Deus. Aleluia a Jesus. Também, segundo Coríntios. Segundo Coríntios 6, 10. Como com tristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. Glória a Deus. Aleluia a Jesus. Esses são os filhos de Deus. Aleluia a Senhor. Aqueles que sentem o amor de Deus a todo momento. Eu estava aqui meia, sabe? Cabisbaixo. Eu não sou diferente de ninguém. Conversando com algumas pessoas. E até me entristeci um pouco. Mas aí veio aquele louvor que diz assim. Há momentos na vida da gente que a gente precisa se humilhar. Né? E eu estava cantando só na memória, só na mente. Louvado seja Deus. Porque às vezes a gente se pega. Pega papel pra mim, manita linda. Às vezes a gente se pega murmurando. Numa tristeza que você não sabe porquê. Não é verdade. Mas somos ricos da graça de Deus. O louvor que a gente vai cantar agora é o 302. Não murmure. Cante. Aleluia a Jesus. Glória a Deus. No mundo murmura-se tanto. Entre os que cristão dizem ser. Em vez de louvores a pranto. Fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto. Em mar Israel murmurou. Ó, não vê que Deus está perto. Jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares cantar. Um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa. Qual noiva levar-te para os céus. Tu vives irmãos. Tu vives irmãos murmurando. Tal qual um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando. Tu não tem razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama. De ti também não se esqueceu. Qual pai amoroso te chama. E cuida sim do que é seu. Em vez de murmurares cantar. Um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa. Qual noiva levar-te para os céus. E mesmo se as ondas fugirem. No revolto e bravo e o mal. Os céus poderáveis se abrirem. Se um hino tua alma cantar. Não tem maciladas nem morte. Pra cima tu deves olhar. O leme segura bem forte. Até do céu a luz raiar. Glória. Em vez de murmurares cantar. Um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa. Qual noiva levar-te para os céus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Se um hino cantar tu puderes. Nas horas de grande aflição. Então voarás se quiseres. Até a celeste mansão. Nas asas da águia levado. Bem perto do mar de cristal. E por fim, então libertado. A terra chega celestial. Em vez de murmurares cantar. Um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa. Qual noiva levar-te para os céus. Glória, glória, glória a Deus. Grande Deus. Vamos cantar o 39. Glória a Deus, Senhor. Eu lembro muito do pastor que a gente participava em Cumbica, né? Com esse louvor. Eu acho que todo domingo a gente cantava. Alvo mais que a neve. É assim que eu e que você devemos estar quando formos para a linda cidade. Alvo mais que a neve. Não devemos ter nenhuma sujeira, nenhuma impureza, nem nada em nossa alma. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele meteu. Eis nesses sangue lavados, com roupas que dão alvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Aleluia, Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa, que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos prova o quanto ele amou. Eis nesses sangue lavado, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Eita glória, aleluia, Jesus. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nós a neve, alvo mais que a neve, a neve, a neve, a neve, a neve. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor. Aleluia, Jesus. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Aleluia, Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória, aleluia, Jesus. Aleluia, louvado e agradecido seja Deus. Senhor, nesse sangue lavado, nos purifica, nos limpa, Senhor. Glória a Deus. Jesus querido, perdão por qualquer murmuração, por qualquer reclamação da minha vida, da minha parte. Perdoe-nos, Senhor. Aleluia, Senhor. Pois somos fracos, né? Somos falhos. Muitas vezes caímos na tentação de murmurar e esquecemos de agradecer. Aleluia, Jesus. Tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Ovado seja Deus. Senhor, eu peço agora pelo meu escrito, a minha escrita, pelo meu irmão, pelo meu próximo. Entra, Pai, com providência nesse lá, Jesus. Oh, Jesus. Dando a ele paz. É o principal. Paz, Jesus. Paz que somente o Senhor nos dá. Glória a Deus. Muitas vezes essa paz a gente tenta encontrar no mundo, tenta encontrar de outra maneira, mas não consegue. Aleluia, Jesus. A gente depois vê que aquilo não era paz. A paz é somente em ti, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Deus bendito e de poder e glória. Eu retreendo nesse dia todo o espírito de enfermidade neste lá. Aleluia, Jesus. Nessa família, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, ouve o clamor dessa mãe, desse pai. Aleluia, Jesus. Que sofre e chora por esse filho que vive Jesus com vícios. Oh, Jesus. Vícios esses que o pai e a mãe sente que a pessoa está se acabando. Que luta tanto, Jesus. Senhor, essa mulher que luta tanto por esse vício nesse esposo. Muitas vezes ele chega a prometer que não vai mais. Oh, Jesus. Que não se embriaga mais. Que não vai saber mais. Mas ele não tem força, meu Deus, pra se libertar. Dá sabedoria a sua filha, meu Deus, no dia chamado hoje. Pra que ela continue perseverando. Aleluia, Jesus. Pra que ela não largue a tua mão, Jesus, por nada. Glória a Deus. Porque eu creio nas suas promessas. E eu creio que está pertinho da libertação deste homem, em nome de Jesus. Dessa família. Pai Celestial, eu repreendo a dor. A dor de cabeça, assim como a minha, sarou ontem, graças a Deus. Glória a Deus. A dor de cabeça, de ouvido, de dente, de garganta, de estômago. Dor abdominal, dor por cálculos renais. Dor no pescoço, nos ombros, nos braços. A coluna, nervos, o ciático inflamado, joelhos, pés e pernas. Senhor, aquele que está sofrendo com uma dor que o remédio já não cessa, não passa. Então, ó Senhor, é o médico dos médicos. Toca nele agora. Toca nela, Jesus, do alto da cabeça, a planta do pé. Eu repreendo a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade, as dores que a pessoa sente no corpo, na alma. O desespero que muitas vezes bate no choro, na angústia. Aleluia, Jesus. Ó Jesus, cai por terra todo mal. Sabemos que antigamente tinha depressão, mas que depois da pandemia ela se multiplicou, triplicou. Ó Jesus, querido, só o Senhor com a Tua mão santa e poderosa, pra nos livrar de tanta ansiedade, de tanto perigo na nossa vida. Aleluia, Jesus. Cura a pressão, Jesus, controla. Controla a glicemia. Aleluia, Jesus. Faça o bálsamo da cura nesses níveis. Limpa o sangue, Jesus, que está contaminado. Aleluia, Senhor. Ó Jesus, com tantos globos brancos. Senhor, meu Deus e meu Pai, cura essa anemia profunda. Aleluia, Jesus. Cura, Jesus, esse pulmão que está com líquido. Ó Jesus. Limpa, Jesus, meu Pai. Aumenta a imunidade dos Teus filhos. Precisamos, Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Eu clamo também, meu Deus, pela porta de emprego dos Teus filhos. Aleluia. Pelo escape que muitas pessoas estão precisando. Glória a Deus. Porque muitos não sabem o que fazer com tantas dívidas, tantas coisas pra pagar. Jesus, querido, prepara uma casa, uma boa casa, pra esse casal que está procurando pra alugar e não tá conseguindo. Tira o impedimento pra esse outro Jesus que está lutando para comprar a sua casa. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Jesus, o Senhor é dono do ouro e da prato. Aleluia, Jesus. E aqui nessa terra precisamos ter a morada. Precisamos tudo. Porque um dia vamos partir e teremos a morada eterna. Mas por enquanto a gente precisa. Aleluia, Senhor. A gente precisa pagar os aluguéis, precisa honrar os compromissos, pagar as contas. Visita a tua filha que está lutando pela aposentadoria. A tua filha e o teu filho que está lutando pela pensão. Que está tendo aí impedimento. Aleluia, Jesus. Cai por terra. Em nome de Jesus Cristo todo impedimento. Glória a Deus. Abençoa Deus bendito e de poder e glória. Louvado seja Deus. Todos inscritos deste canal. Todos abençoadores. Todos, meu Deus, membros. Pai Celestial. Abençoa Jesus a nossa igreja. Senado de avivamento. Carmela chama todos os pastores da saúde. A eles, meu Deus. Abençoa, Pai Celestial. A nossa vizinhança. Glória a Deus. O nosso condomínio. Em nome de Jesus. Abençoa Jesus a família da Ivonete. Amém, Jesus. Continua, Pai Celestial, com a tua mão estendida sobre essa família. Aleluia, Jesus. E eu repreendo no dia chamado hoje todo mal. Aleluia, Jesus. Toda armadilha. Aleluia. Já caiu por terra. Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa a vida da Ivonete. A minha vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pai Celestial. Abençoa a minha filha, meu gênio. Amém. 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 Beber essa água que eu creio que foi consagrada Nesta oração Do poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que ele nos traga paz Paz no nosso lar Paz na nossa família Paz em nossas vidas Em nossos controles emocionais Em nome de Jesus, amém Fiquem com Deus e até amanhã